Olá pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, vou criar um botão aqui eu alterei o botão para mudar o nome da coluna eu vou entrar aqui no código do botão vou primeiro pegar essa coluna de data de emissão vou dar ponto, ponto título, igual emissão aqui em cima está em francês, aqui embaixo eu botei título que é em inglês agora eu quero mudar a cor da coluna, aqui embaixo eu botei ponto color que é em inglês em cima está em francês aqui eu estou mudando a cor do fundo da coluna aqui o bruxo color está em inglês agora eu estou aqui e vou testar, vocês podem ver que a data de emissão aqui no lado esquerdo está a data emissão embaixo, agora eu vou mudar o nome e vou mudar a cor e a cor do fundo também olha pessoal, funcionou pessoal não esqueça, lá no youtube clique no like caso gostar ou aproveitar esse vídeo até mais, valeu